E aí, manos, aqui é o Patop, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Lobos Solitários, jovens. Pois é, hoje, olha só, caí num time que tá de termite, caí num time que tem tudo, eu vou de Ashe. Eu vou de Ashe, eu nem acredito que eu vou jogar de Ashe, tamo de Ashe, tamo jogando de Akog, tamo compensador, um cabo vertical, pistolinha, carga de munição, beleza, tamo sol, amiguinhos, sejam muito bem-vindos. Eu tô sem boné, só, né, tô como descabelado, porque isso tá desmadrugado, estamos em época de BGS, jovens, sim, mas eu não posso deixar aqui vocês sem aquele nosso conteúdo gostoso, maravilhoso, bonito, sensual de Rainbow Six Siege, certo? A gente vai aqui jogar com a Mira Akog, né, depois de muito eu ter sido xingado por ter trocado de Mira, aí as pessoas entenderam, aí eu decidi voltar a jogar com a Mira Akog. Não, eu não entendo, mas enfim. Uma coisa que foi bom é que depois de treinar com as outras minas eu melhorei bastante na Akog, né? Os jogos competitivos, eles mudam o meta de personagens e tal, eles também mudam o meta de estratégias, né? Então, por exemplo, uma coisa que você não vê mais é nesse mapa aqui, os caras pegando naquela janela ali e tal, então assim, o jogo muda contem, a postura das pessoas muda, né? Então, ter um desempenho melhor e aí, consequentemente, você acaba desfigurando tudo aquilo que as pessoas já conhecem. Então, os spots de camperagem e tal, e eu acho que aquela mudança de Mira, aquela fase de mudança de Mira, acabou me ajudando muito nisso, sabe? Eu acabei melhorando muito a minha visão de jogo e tal, nova e tudo mais. E talvez seja possível que daqui a não muito tempo eu tenha que fazer essa mudança de novo, certo? Deixa eu ir dando a voltinha aqui por fora. Esse cara tem que ir mal. É isso que deu mesmo. Vamos dar aquela deitadinha aqui, show. Tentando dar aquela, né? Peraí, a trocação aqui tá maneira. O cara tá dronando. Pessoal, aquele pisãozinho, não levei bocão. Tá estranho isso aqui, eu vou dar a volta, eu não vou por aqui não, mano. Tá com muita cara de que vai dar merda isso aqui. Caralho, cadê os caras, tio? Tô entendendo essa aqui, não. Defenda o container. Ué, tamo pegando, tamo pegando, tamo pegando. Tamo pegando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Vemo, velho. Ué, eu não entendi. Eu não fiz nada, porque os caras estavam todos fora do objetivo. O que esses caras estavam fazendo da vida, velho? Aquele cara ali tá até com o óculos do restart, nada fez sentido nessa partida. Mas enfim, esse é o tipo de coisa que a gente fala, sabe? Acaba que muda. Como os caras não deixam ninguém... Não, não deixa ninguém no objetivo não é questão de mudar a estratégia, não. É burra... É burrice mesmo. Vamo lá, então. Tô de rucão, show. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que tá o nível da galera aqui? Ah, tá. O pessoal aqui já tem uma noção, né, mano? Não deixar ninguém no objetivo foi estranho. Para caralho. Tô até com medo. Não dá medo, né? Quando acontece essas coisas assim. Os caras deixam o objetivo, tentam vir depois, hein? Foi tudo muito estranho, gente. Vamo dropar aqui o nosso rucão e vamo ver se técnicas antigas funcionam com os caras, né? Uma das técnicas antigas, por exemplo, é o tapinha nessa janela aqui. Vamo só dar o cover dos drones, porque eu não quero que nenhum drone me pegue enquanto eu estiver marotando. Eu fui avistado. Destruí outro drone. Foram dois drones por mim. Dispositivo ativado. Será que funciona ainda? Será que os caras pegaram aquela mãe ali da janelinha? Os caras antigamente tinham pegado... Eita porra, que isso? Bom, nenhum deles conseguiu fazer nada demais. O meu medo tá sendo aquela janela ali, então eu vou tentar fechar aqui. E vamo fazer aquela, ó. Essa aqui não funciona mais não, ó. Tá, já deu merda. Vamo sair daqui. Tem cara ali na janela. A gente vai passar aqui por baixo. Vamo sair fora. Beleza, tentamos, né? Beleza, pegaram o glass que a gente tinha visto ali. Até que funciona, mano. O cara passou retão, hein, velho. É que eu tomei o batatão, mano. Que é a primeira partida da noite. Se eu tivesse um pouquinho mais aquecidinho... Tem cara passando por aqui, velho. Mas vamo dois, Jorge, lá. Entende essa não, mano. Entende essa não, mano. Entende essa não, mano. Entende essa não, mano. Olha, opa ali ó, beleza, acabou. Essa é a partida mais estranha da minha vida, oficialmente. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, eu não entendo uma estratégia, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, cuzão. Eu sei que tá muito fácil. Agora eu vou tentar fazer o quê? Eu preciso compensar o tempo perdido, né? Vamos tentar achar o ponto e jogar de Ashe loucamente. É o único jeito, mano, senão eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu ver o nível do meu time. Hum, matchmaking. Você deu dessa? Deu dessa. O primeiro do meu time tá nível 126, o segundo é 122, que sou eu, e aí todo mundo aqui tem o nível mais alto que o cara de lá. Porra, matchmaking, não dá, hein, mano? Tem que equilibrar mais isso aqui, velho. Não é até injusto que o time... É por isso que os caras aparentemente tão jogando juntos, mas eles... eles... eles tão trocando ideia pelo chat público. Eu não tô entendendo. Essa é oficialmente a partida mais confusa de todas, né, velho? Mas vamos aí. Agora eu vou tentar dar uma rushada daquelas só pra tentar pegar uma skill easy aí, pise ou não, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Quer jogar safe? Eu tô jogando safe, obviamente. Tô jogando sério. Tô jogando for real. Achou. Tá lá embaixo, é isso? Tá lá na garagem, beleza. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Queria entrar por aqui, ó. Ah, não. Tá bem, tá pela garagem, né? Vamos deixar um carrinho aqui na garagem. Ah, perdi o carrinho, bosta. Não, eu posso aceitar pela... Não, eles tão fortificando tudo, beleza. O cara trocou o tiro com o carrinho. Tá, tudo fortificado. A gente tem Thatcher, a gente não tem Intermite. A gente tem Recruta, então... Garagenzinha já é, Elvis. Vamos fazer o seguinte, então. Pode ter cara jogando avançado aqui. Eu vou, eu vou arriscar, velho. Eu vou arriscar, que foda-se. Ativando o drone. Parada, explosão. Beleza, deu pra levar uma killzinha aqui. Eita, fiz cagada. Tomei. Ah, eu quero essa kill, eu quero essa kill, eu quero essa kill. Ah, não deu, velho. Caraca, mano, foi muito fácil. Foi muito fácil, não deu nem graça. Caraca, velho. Foi... Eu não sei qual é essa. Essa mina aqui não deu o tiro. Quase me matou. Mano, eu não sei, velho. Essa aqui foi a partida mais confusa da história. Eu consegui passar um tutorialzinho das miras pra vocês. Eu sou Ario, o segundo colocado. Eu odeio o Padil. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio louca essa partida, né, velho? Bom, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. Deixe seu like se você quer mais ver você. Beijinho. Faz demais. Até a próxima e valeu.